Bom dia! Um ótimo dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Estamos ligados e estamos ligados com você também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. A atenção interior, são 33 municípios que já recebem o sinal da TV em Tempo, que estão acompanhando a gente aqui no nosso programa da comunidade. Bom dia, região metropolitana! Alô, Rio Preto da Eva, presidente Figueiredo, um ótimo dia pra todos vocês que estão acompanhando a gente aqui. Manacapuru, atenção! Alô pra vocês! Alô, Santo Antônio do Issá, que já recebe o sinal da TV em Tempo. Alô, Tefé, Parintins, Tadeu de Souza, oi Tadeu, oi todo mundo que acompanha o nosso programa da comunidade lá em Parintins. São 33 municípios que já recebem o nosso sinal e a gente está aqui só pra servir vocês, viu? Fiquem ligados conosco e liguem pra gente nos nossos telefones pra poder fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação, que a gente está aqui ligado com você. Você que está no programa da comunidade sabe que todos os dias a gente dá um presente especial pra você que é telespectador do programa. E olha só quem já está aqui com a gente, Jeane! Tudo bom, Jeane? Tudo bom, Márcia? Hoje a gente está trazendo produto novo aqui pra poder dar pro pessoal em casa, né? Isso, novidade, novidade, produtos ótimos que a mulher adora, né? Maquiagem e batom. Maquiagem e batom, gente. Quem não gosta, né? Essa marca aqui é uma marca que também é da especialidade lá da Três Elefantes, da Três Elefantes, né? Bruna Tavares. Isso, exatamente. É uma marca que foi criada por uma blogueira youtuber, né? Muito famosa, muito antenada nos produtos que são as últimas tendências de maquiagem, né? Ela pesquisa, ela traz as últimas tendências mundiais e ela sempre está inovando, trazendo esse produto. Por exemplo, Márcia, essa base aqui é uma das bases que tem uma característica bem especial aqui pra o nosso clima. Ela é a prova d'água. Ah, porque é úmido, né? Mostra ali pra aquela câmera. Isso. Ela é a prova d'água, entendeu? Olha que show. Ideal pro nosso clima, que é quente e úmido. Segura aí, segura aí, Jane, que ele tá pegando detalhe. Isso. E olha, a Jane vai ficar aqui conosco, vai explicar pra gente todos os produtos, em todos esses momentos que a gente vai conversar e principalmente vai dizer, olha, sobre o kit pra você que tem do outro lado. Então fica memorizado, memoriza logo o que você vai ter que responder. Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem no 3307-3950. Vai ficar aqui, né, Jane? Claro. Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? E você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que a gente vai trazer pra você. Mais uma vez, outro incêndio. Um incêndio atinge um galpão de materiais recicláveis e corpo de bombeiros. Combatem chamas por pelo menos seis horas. Foi no Santo Eitelvinho, na zona norte da capital. Mais um caso de incêndio que a gente traz pra você que tá aí do outro lado. Pra, de novo, chamar atenção a esse perigo. Porque fogo, como diz a minha avó, nem cabelo não, viu? Ele sai levando tudo, queimando tudo e é um desespero. A gente vai trazer também pra você que tá aí do outro lado. Polícia apreende 200 quilos de cocaína com a ajuda de cães farejadores do Porto de Manaus. Na noite dessa segunda-feira, destaque de polícia e mais uma grande apreensão de entorpecentes, né? E a gente vai trazer também violência no Novo Aleixo, tem assustado os moradores da área. Só este ano foram mais de 40 assassinatos. Nós vamos trazer pra você que tá aí do outro lado. Mototaxista esfaqueado. Esfaqueado depois que ele se negou a entrar num ramal. O passageiro esfaqueou o mototaxista na BR-174. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos fazer a denúncia da comunidade também hoje. Moradores do Novo Vitória reclamam de buracos que têm prejudicado a rua lá no Novo Vitória. Olha só, a gente vai trazer pra você a situação da infraestrutura, falta asfaltas, só todo quebrado. Sujeira aqui na tela, sujeira na rua que a gente tá vendo aqui na tela, você que tá acompanhando o programa da comunidade. E esse é o destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos sair da capital, vamos pro interior do estado. O TRF faz treinamento pra técnicos que vão transmitir dados das urnas eletrônicas. Na eleição suplementar 2017, destaque de Parintins, Tadeu de Souza vai trazer pra você que tá aí do outro lado. E a gente aproveita que tá falando de eleição e hoje nós vamos conversar com o candidato Eduardo Braga, do PMDB, que já está aqui conosco na coligação União pelo Amazonas. Vamos conversar sobre todos os assuntos que você já sabe que tá aí do outro lado. Segurança, saúde, educação, esporte, meio ambiente, geração de emprego e renda, que a gente tá precisando tanto. Esses são os destaques do nosso programa de hoje, 10 horas e 59 minutos. O Agora desta terça-feira já começou.